Vamos dar a volta ao mundo Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar num tapete mágico voar Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar com o patatinho patatá Um pulinho no Egito Nas pirâmides escorregar E ao som da flauta mágica Até o faraó vai acordar E a rapipe patatinho Na Suíça chocolate No Havaí Vou surfar E chegando na Alemanha Tem a porca pra dançar Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar num tapete mágico voar Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar com o patatinho patatá Cruzando o ar vermelho Sigo a estrela de Davi E voando livre pelo céu Eu quero é chegar em Israel Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar num tapete mágico voar Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar com o patatinho patatá Vamos viajar com o patatinho patatinho É isso aí!